E fala galera, eu sou Marcelo e esse é o Nedeus, o programa de formação e entretenimento que acabou de começar. E como prometido, trago a segunda parte com os aprendizes de heróis da classe 1A da UE. Ative suas habilidades oculares e sua super audição, que é depois da vinheta. Norumineta Ele é magro e ao baixinho da turma, é também o mais pervertido, sempre de olho em todas as estudantes da academia. Apesar de ser bem inteligente, é um medroso de carteirinha, ficando apavorado nos momentos mais críticos. Sua peculiaridade é o pegajoso. Mineta pode produzir esferas bem grudentas que ficam na sua cabeça, porém não pode abusar muito de seu poder, pois isso pode lhe causar hemorragia. Seu nome de herói é Grape Shoes, e seu traje de herói é muito simples. Ele tem uma máscara, uma camisa roxa, um casaco, luvas e botas amarelas. Mineta pode produzir esferas bem grudentas que escurem ao seu negócio. Mineta pode produzir esferas bem grudentas e desenhá-la. Mineta, por isso ele tenta produzir esferas bem Yuga é bastante arrogante e orgulhoso, pensa que cada coisa que ele diz ou faz o torna superior a qualquer um, porém por trás disso tudo estará alguém que tem muito medo de lutar, mas que jamais abandonaria um amigo no meio de uma luta. Ele também gosta de chamar a atenção de outras pessoas e fica deprimido facilmente, gosta de brilhar muito, sua peculiaridade é o laser, ele tem o poder de lançar um raio laser a partir de sua barriga, caso use muito esse poder ele acaba ficando com muita dor de barriga. No entanto, com a ajuda de seu traje de herói, Yuga é capaz de transferir a energia para seus ombros no joelho e seu nome de herói é Can't Stop Feeling. Chisui Asui É uma garota calma e observadora e bastante descontraída que sempre diz o que está em sua mente e o que ela pensa sobre os outros, causando em certas situações algumas confusões. Sua peculiaridade é a forma de sapo, ela pode fazer basicamente qualquer coisa que um sapo pode, ela consegue pular muito alto, esticar bastante a sua língua, nadar bem, guardar objetos em seu estômago e atirar um líquido tóxico do seu estômago. No entanto, ela possui fraquezas, ela fica incapaz de usar as habilidades dela em ambientes gelados. Seu nome de heroína é Floppy, e seu traje de herói é uma roupa verde com listas pretas e amarelas que imitam as marcas da pele de um sapo. Ela também usa óculos, nuvas e botas. Konji Kolda Kolda é um cara muito tímido e silencioso, ele raramente fala e prefere usar a linguagem de sinais para se comunicar com seus colegas de classe. Konji tem uma grande fobia, insetos. Somente por vê-los já é um grande motivo de fazer ele gritar de medo. No entanto, Konji está disposta a deixar de lado seu medo de insetos sem isso significar ajudar seus companheiros. Sua peculiaridade é a voz de animal. Essa peculiaridade permite-lhe comandar e controlar animais. Qualquer que seja o comando que ele dê, o animal o realizará. Sua habilidade de comandar e controlar animais estende seus insetos também, apesar dele não gostar muito. Seu nome de herói é Anima. E seu traje de herói é uma camisa, bermuda e bota amarela e vermelha com uma estampa de uma boca. É um cara muito alto, musculoso e com cabelo preto espetado. Sua peculiaridade é a concentração de açúcar. Ele tem o dom de aumentar a sua força em 5 vezes por cada 10 gramas de açúcar que ele consumir. Dura por 3 minutos. Enquanto aumenta seu poder, sua função cognitiva diminui gradualmente, assim como fica extremamente cansado quando o efeito passa. Seu nome de herói é Sugar Man. E seu traje de herói consiste em uma roupa amarela que fica bem ajustada a seu corpo. Ele também usa luvas e botas brancas e um cinto de utilidade em torno de sua cintura. Nesou Shoji Apesar de sua aparência assustadora, Shoji é uma pessoa muito amigável e gentil e possui uma grande força física. Sua peculiaridade é o tentáculo. Shoji tem tentáculos que permitem que ele faça cópias de parte de seu corpo, como por exemplo olhos, braços, bocas, ouvidos ou outras partes. Seu nome de herói é Tentacle e seu traje é uma roupa azul que cobre parte do seu rosto e não possui mangas. Hanta Cero Hanta é um cara honesto e insensível. Sua peculiaridade é a fita. Seus braços são modificados a se parecerem com golos. Eles imitem fitas resistentes a longas distâncias e que podem ser recolhidas de volta. Seu nome de herói é Celofan e seu traje de herói é baseado em um dos robôs da banda Daft Punk. Shoto Todoroki Entrou na UE via recomendação, não precisando fazer testes de admissão. Ele é frio e prefere manter distância das outras pessoas, decorrente de sua educação dura. O mesmo é capaz de se manter calmo durante seus combates, até mesmo contra vilões reais. Porém, com o tempo e devido a Izuku, ele acaba demonstrando sua verdadeira personalidade. Ele é filho do herói Endervoy, considerado um prodígio por ter herdado o poder das chamas de seu pai e a capacidade de criar gelo de sua mãe. E sua peculiaridade é o gelo e fogo. Ele pode congelar tudo o que toca com o seu lado direito do corpo, já com o seu lado esquerdo, ele pode queimar as coisas com suas chamas. Seu nome de herói é apenas Shoto, e ele já usou dois trajes diferentes. Inicialmente, seu traje de herói era uma camisa branca simples, calças brancas, botas e colete de combate da cor dourada. Ele também tinha gelo, cobrindo parte do seu corpo. Em seu novo traje, Shoto usa um casaco azul escuro, calça, colete de combate de cor prateada e botas brancas. Ele também veste um cinto prateado com cápsulas de metal. Katsuki Bakugou É um cara muito arrogante, meio grosso e violento, que gosta de intimidar a todos e se acha o melhor em tudo. Odeia admitir derrota e é visto como um dos alunos mais promissores da UEI. Sua peculiaridade é a explosão. O suor de Bakugou se torna explosivo. Quanto mais suor ele juntar, mais forte será a explosão. E ele não sofre com o impacto de suas explosões. Dando-lhe assim uma imunidade a suas próprias explosões. Ele é capaz de desencadear explosões constantes ao seu redor, sem sentir nenhuma repercussão negativa. Atualmente é desconhecido, sendo pode ser afetado por explosões de qualquer fonte que não seja do seu próprio corpo. Seu movimento especial se chama Ape Shot. Escolheu como nome de herói King of Explodokills. Porém esse nome não foi aceito. Seu traje de herói é bem estiloso e projetado para ampliar suas explosões. E ele é composto por uma camisa regata com decote em V e no meio do seu pitoral tem a letra X em laranja. Seu traje também tem um colar cervical aparentemente metálico com três orifícios em ambos os lados. Utiliza duas grandes luvas em forma de granadas e ele ocasionalmente veste sua máscara de herói. Izuku Midoriya Apesar de originalmente ter nascido sem peculiaridade, ele conseguiu a atenção do lendário herói All Might. E desde então se tornou seu pupila estudante na UE. Ele admira imensamente os heróis e sempre quis se tornar um. Ele tem o hábito de fazer anotações em seu caderno sobre tudo o que sabe sobre os heróis e suas peculiaridades. Incluindo o de outros alunos da UE. Uma das suas grandes qualidades que outros possam achar um suicídio é que ele não estaria em resgatar alguém em perigo. Mesmo sabendo que ele não seria forte o suficiente. Sua peculiaridade é o Ono Foral. Peculiaridade que lhe foi passada por Toshinori Yagi. Ou como é mais conhecido, All Might. Esse poder lhe concede força sobre o humano e aumenta absurdamente sua agilidade e mobilidade espalhando seu poder através de seu corpo. No entanto, Ono Foral lhe causa bastante danos em seu corpo por ele ainda não ter total controle sobre sua peculiaridade. Ele mostrou ser capaz de controlar corretamente somente uma pequena porcentagem do poder do Ono Foral. Com o tempo ele foi conseguindo controlar um pouco mais, porém ainda está longe de ter controle absoluto sobre ele. Um fato interessante a mencionar é que Izuku provou ser profissionalmente inteligente em muitas ocasiões. Demonstrando habilidades afiadas de observação e análise. E geralmente é sua inteligência que tem ajudado bastante durante a maioria de suas lutas e desafios. Seu nome de herói é Deku. E seu primeiro traje de herói é um macacão verde escuro incluindo a máscara com o cinturão vermelho, cotoveleiras, joelheiras, luvas e botas vermelhas. Possui saliência nas orelhas que lembra o corte de cabelo do All Might. E uma máscara com um sorriso nela. Já o segundo traje é muito mais tático e resistente. E esses foram os últimos aprendizes de herói da classe 1A da Ui. E agora você decide se no próximo vídeo você quer ver a Liga de Vilões ou os heróis professores da Ui. Deixa aí nos comentários e também deixa seu like se gostou do vídeo e compartilhe ele com seus amigos. Como é de lei, vou deixando aquele salve para vocês e como sempre, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho